Ô, Jorginho! Que pariu! Caraca, velho! Vai, vai, vai pra beirada! Vai pra beirada! Pega essa vara aí! A vara ali, Vi! Essa tilapa dá 3kg, velho! Cara! Você arrumou tua vara, Vi? Arrumei! Cara! Vai daqui, Jorginho! Nossa, velho! Que monstro! Que monstro! Mão do rio! Olha! Que fisgada certeira! Que monstro, velho! Olha, cara do céu! Que monstro! Aquele viado que teu pai tivesse vindo, ó! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aí, dá pra descer aqui já! Eu tô passando, uau! Essa vira virada! Sensacional! Eu tô passando, uau! Viu a vara, não vai cair, não? Não! Puxa ela um pouquinho mais pra trás! Não, tá indo lá! Tá! Não tá não, vai vir um barco e vai levar lá pra lá! Segura aí, segura aí! Segura aí! Segura aí! Puxa! Nossa! Véi! Deu uns 10 minutos de briga! Vamos ver, peraí, Lu Nelson! Vamo lá! Ah, deixei a rampa! Sensacional! Eu vou ser obrigado a arrumar uma vara pra mim, eu vou bater umas pra... umas tilápia aqui! Eu tô passando, uau! Animal! Não! Ah!